E meu Deus, é o Laris. E 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 o Laris. O que é isso? Aqui, aqui, aqui! Eu tenho help! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gente, vamos lá! Gente, sabe o que eu estou fazendo? Eu tenho 4 kills, mas eu não estou com isso. Gente! Gente, gente! Gente, eu tenho um golpe. Eu tenho um golpe. Eu tenho um golpe. Eu tenho um golpe. Não tenho. Eu tenho um golpe. Eu tenho um golpe de 500 e o resto 0, irmão. Tem um golpe de emoção para o shotgun. E o sniper. E o shotgun, o sniper. Que zone é o sniper? Eu. Sim. O que você quer, você pode. Dê-me o que é o Happy Meal. Dê-me, 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 dê-me. 110. Bravo, doktora. Bravo, gente. Don't have to look at it, you can't see it in your head. You can't hit it. Sorry, game fire. Legisniper! Take it, take it, take it, take it. Sorry, sorry. Sorry, sorry. He was cracked, brother. Let's play the floor of the lava. Yeah. I'm going to kill Bubi and Mark. Lick, click and free snipe, free snipe! For you, I'm sniper. You don't need to put me in my head. I'm going to snip it. Sorry. Look, my health. Lick, lick, lick. Sorry, I have to kill you. I have to kill you. I have to kill you. Moses. Mosquee. Andrew. Open. Loren. I want them. You want them? Jokie. I'm going to commit it. flaming cream. Might go. Eu tenho uma lubeira Eu tenho uma lubeira Ninguém tem um sniper Ok! Ok! Eu posso! 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 Você vai Vai, vai lá, vai! Fリ Snipe, ali, tá aí Fri Snipe, ali, tá aí Aquele peito! Nós vamos lá! Ok! 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 Fri Snipe! Fez! Fez, vai! Fez! Deixa ele te ver! Deixa ele, umzia de lamenta! Derve! A diede, eu gosto de quem vou derr CORRIVE. Pois é, eu devo ter e o Copy. Não, eu tenho 7 de lá. 6 de arco, vamos! Não, não, não. Não, não, não. Eu me desculpe. Ele está aberto. Não, não. Não vou mais. 3 de arco. Quem é que é?! A quem é que é que é que é? É, eu sou! Não, não, não. 33. Eu estou morto. Um, ele está aberto. 3 de arco, 3 de arco. 3 de arco, 3 de arco. 4 de arco, 3 de arco. Eu estou morto. 8 de arco, eu estou morto. 10 de arco. seguramente nous eu faço quite a lama olha o que matar ninetization segundo Pintai Lama. Lama, brate. Ne moça me lheć, ovo su golhe. Luka, só me vrata o live da vede o que eu estava fazendo Lama. 4 rakete me espriuço com Rocket Launcher. E só me di ver o que eu estava fazendo. Lama. Vidi o rakete e o link me postava o pod. Não estou vendo o rakete, não estou vendo. Ele disse que eu estava fazendo Rocket Launcher. Sim. Não. Não, eu disse que ele tinha um Rocket Launcher. Ele disse que ele estava fazendo com 600. Sim. Eu não ouviu ele. Entendi. Primeira vez que você vai fazer isso. Eu coloco o link para cima. Eu coloco o link para cima. Eu coloco o link para cima e para cima. Então, eu não coloco. Agora eu coloco. Vamos. Eu coloco os pontos. Eu coloco. Eu coloco. Eu coloco. Eu coloco. Não estou Podiblemente. Estema Eschar. E eu coloco. Ah você está fazendo o link para cima e te enviar. Como é? Estemação... Estri Agora eu vou tirar a minha neta para ir embora. Não, não posso, não posso ler. Eu tenho muito ruim internet. Eu tenho 3 horas e 2 horas. Eu estou colocando esse cancer, eu não esqueço. Eu me perdi mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não vou matar, irmão, por você. Fale! 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 E depois vocês dizem que esse gênero não funciona. Você não funciona. Fale! Fale! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Luka, me ajuda! O que é isso? Não! Luka, não tem! Lama, lama! Eu estou aqui! Não, não, desculpe! Rúchiko, tudo tudo! Tudo tudo! Oh meu Deus, Luka, o que você está fazendo? Eu pego, eu pego! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, você sabe que eu não consegui botes? Ah, eles dizem que nós conseguimos placem? Não, não se preocupe! Ah, quando eu sou bot! Ah! Ah, sim! Tem alguma coisa que eu estou fazendo! Não, não tem alguma coisa que eu sou com criança! Olha você tudo meus filhos, mano! Você vai mais o que você vai usar! Você vai mais o que você vai usar! Você vai mais o que você vai usar do que eu! Lá, você vai usar, gente! Lá, você vai usar! Agora eu vou me acompanhar, eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar, mas eu tenho 2 metas! Não tem tempo, eu não vou usar! Não tem tempo! Eles estão muito mais Eles estão indo para cima! Vamos, eu vou te ajudar! Eu não tenho materiales, nada! O que é isso? 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 Não, 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 não! Tem um cara que joga! Você tem um cara que joga mais! É bem que você está movendo! Vamos, você virou! Você está vindo! Você está protegendo! Sim, sim! Foramia, não é. Mas quando você joga mais um batido! Fica com a 200. Então... Dois vezes! Tem alguma ajuda! O que é isso? Eu tenho. Sim. Acontei dois minis. Acontei agora, não posso. Eu não posso. Gente, isso não é bom. O meu coração é dropado. Luka, você tem que me bildar. Eu sou low. 30. Você tem que me fazer um box. Eu não tenho medo. Você tem que me ajudar. Eu não tenho medo. Você tem que me ajudar. A� que? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Estou sabendo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sou atılado. Eu não tenho medo. Eu posso especializar aqui. Eu vou. Eu faço poder. Luka, você tem que ir. Eu sou. Eu não tenho a arma. Por que eu não tenho a arma? Por que você vai usar isso melhor? Você é louco, qual é a arena? Ele não precisa! Ele não pode, você vai. Ele não pode, você vai. Ele não pode me dar um pouco. Eu tive muito pouco. Ele não precisaria. Eles também fazem isso?! Ele não pode, eu tenho uma arma no Hunter. Ele não pode, eu posso lembrar. ше membro. Sim, espero. Covid-19, um His slot um ligue. Vamos lá. Você está ligando por uma vez exposição? Sim. Não tem nada, mas não tem nada. Lama, não tem nada, deixe-se apenas 200 ou 300 lamas. Não posso fazer isso? Não tem nada. Não, 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 não. Lol, oh meu Deus, joga com ele. O que é? O que é isso? Não tem nada, não tem nada. Como você tem que jogar com o Leon? Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu não tenho nada. Como você faz o Leon? Não tem nada. Olá. Oh, ok. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos lá. Não, não. Agora eu estou jogando como um bot, sabe? Como um bot. Espera, eu vou pegar o bot. Não, eu vou pegar aqui. Não sei o que eu vou pegar. Não sei o que eu vou pegar. Não sei o que eu vou pegar, mano. Eu acho que eu vou pegar os ouvintes, mas eu vou pegar. Eu sei que os ouvintes me pedem um pouco antes. Eu sei que eles me pedem um pouco antes. Eu sei que eu sou um bairro. E eles me desfazam. Não, não. Não. Não, não. Você vai para o primeiro. eu vou atirar eu vou atirar não é? não é? iveu eu vou atirar eu não tenho Eu não sei por que eles estão me animando Devemos lá Shaky go, shaky go! Eu acho que eles me animam Eu acho que eles estão me animando Eu acho que eles estão me animando Você acha que eles estão? Eles estão! Onde eles estão me animando? Eu não sei! Eu não sei se eu morrer A B B O meu irmão, o meu destino está na estatura Quem é? Você está perto do meu Não tem mais ver no destino Não tem mais ver no destino Ah, ele está me ouvindo. Ele tem um microfone. Ele está na mesa. Ele está na frente. Ele sabe que ele tem que pegar um Bitcoin. Não, não. Como? Agora, 3 mil euros. E... Como? Mas nós ficamos fechados e... Nós achamos que nós achamos tudo, mas... ... e no final, a gente achou tudo. Vamos lá, vamos lá. E aí, olha só que não se achou. E aí, eu digo que eu não sei. Eu não sei. Mas eu sou tão boia que eu não vou me sentir. E aí, eu sei. Não tem os metas, não tem os metas 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 Não tem nada, irmão Como foi o cara de um ato? Sim, sim. Ah, é só você. Eu sei. Eu sei. Se você pode chamar o trio. Dua, você acha que o trio? Você acha que o trio é só o trio? Ah, sim. Bravo, e desfilei. Eu sou real. Eu sou real. Eu sou Madrid. Mas você não se sente como mecânica. Você sente como... Não, não é. Não, não é. Eu sou muito bom para ele. Eu não sei. 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 Não sou eu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho quebrar ele. Tiorca chora. Tiorca chora. Nós falamos apenas a história aqui. Tiorca chora. Muta. Ele está no final. Não, não, eles estão lutando. Não, eles estão lutando. Onde está? O que é que eles estão fazendo? Vamos lá. Você tem o que? Sim, sim, você, irmão. Nós estamos atingindo sempre. Ele é um pouco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá Kim, o Krenica menina. É legal. Eu me lembro do meu antigo nickname. Você sabe que eu só me chamo Lá Kim. Eu escrevi isso com o erro. E depois eu escreviu isso. Eu escreviu isso na primeira vez. Você pode pegar isso? Você pode pegar isso? Usaplica os fãs. E você fez isso? Estávim, se pega-me. Não conseguiu-me. Não, vamos lá. Ele tem dois veículos ali. A Luka está em casa. O que? A Luka está em casa. Nossa! A Luka está em casa. Beleza! Beleza! A Luka está em casa! Beleza! Beleza! A Luka está em casa. Eu vou ir lá atrás! A Luka está em casa. A Luka está em casa. É um estrozo. Não, 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 não. Deixa eu pegar a Luka e ir ao lado. Cora? 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 Não! Não, não. Isso foi morto. Cora? Como você não se soar para você? E aí, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Não, não. Luka, onde você vai? Não posso dizer, mais rápido. Eu vou fazer isso. Fim, Fim, eu vou fazer isso. Eu sou foda, eu sou foda, mas eu sou foda. Eu sou foda, eu sou foda. Eu sou foda, não precisa. Ok, não sei se que você deve fazer isso. Como você deve fazer isso? Essa é a chave, não tem. Não tem. Esse homem não está. Onde está o outro outro? Vou fazer isso. Eu tenho 105, eu tenho 104. E com quem é que eu tenho? Não, porque eu tenho 104. Qual é a chave? Espera. E aí, comandar? E aí, você vai me derrubar. Não, eu ia ter o outro. Mas não posso acreditar que... Você me diz, você diz, você diz, e olha aí. E aí, eu não sei quando você diz 3 horas. Eu não sei quando você diz 3 horas. Vamos lá. E aí, eu vou lá. Vamos lá. E aí, eu vou lá. 9h15. E aí, eu vou lá. Vamos lá. É. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. Não vai ficar com medo Deu a chora Eu acho que ele não vai ficar com ele Agora você vai perder Vamos, amor Você é louco, não. Não, não. Vamos jogar com Stronghold Crusaders. O Maze Runner. Você fala sobre isso. Eu quero ver que você... Esse é... Esse é o cara. Esse é o Lamo. Lamo, você... Você fala sobre isso. Você fala sobre isso. O que? Vamos trabalhar agora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você está no ar. Você está no ar. Sim, eu sou o cara. Não vou me descerar, mas eu vou... Vamos lá. Eu quero que eu não me descer. Eu quero que eu não me descer. A vomitação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A gente não pode me ajudar. Uh, o que? Nókan. 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 Não, não. Não, não. Nókan. 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 Eu vou nocar! Ele está só no lugar. Luka, por que? 3 eu vou nocar. Luka, Luka, Luka! Luka! Vamos ver o que está fazendo! Por favor! Como você quer? Eu acho que... Eu acho que... Eu não sei dizer nada. Eu não sei dizer nada. E quem é isso? Ah! Você não acha nada? Mas eu tenho 8 likes e me dá! Ah... Não, eu não vou mais! Vamos lá! Você tem um indicador? Eee, ele se pergunta por que ele se dropa de FPS. O que? Qual é o tempo do indicador? O que é o tempo do indicador? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando alguém diz que o indicador, tudo é claro. O que é isso? Você está jogando na performance moda. Sim. Você tem 120 FPS. Eu tenho que ir para o vídeo para ver. Eu estou jogando em 120 FPS. Na 120. Sim. Agora, com a água. Eu estou com o local. E como é isso? Eu tenho 170, 180. Eu tenho 230, 240. Você tem 120 FPS. Sim. O que é isso? Você sabe o que eu estou fazendo FPS, assim? Não. 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 Eu estou com a truqueira. Eu não sei. Não. Então. Não é muito difícil de ver se eleva. Não é muito difícil de ver se eleva. Então eu só me derrachava, e aí eu me derrachava. E aí, espera. Você viu como eu derrachava? Sim. Eu acho que eu derrachava. Vamos lá, vamos lá. Eu vou lá. Não posso lá. Eu quero misterio. Ei, eu não estou com medo. Gente, eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Onde está? Não estou com medo. Acontece. Pegue isso. Pegue isso. Pegue isso. Pegue isso. Você diz que eu estou comendo mais. Pegue isso. Eu não sei. Eu vou ver você, meu irmão. Não, para a Pink rica. Ele está também. Segura! Ele está bem. Segura! Efabilidade! Eu tinha que ver neva-se. Vamos lá! E aí? Aura! Abreu! E aí, não é um homem! Abreu! Ele vai me... Abreu, eu vou me enxergar! E aí, eu vou me enxergar! E aí, eu vou me enxergar! Vai lá, eu vou me enxergar! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Eu preciso jogar marino! Eu vou pegar esse aqui 2 horas Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu não vou pegar ele Eu não gosto de pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar aqui Eu não vou pegar ele Ver dentro Dele P stationary Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Se você for atar, você vai ficar aqui. Não pode pensar em que você vai pegar a jogada. Não precisa dizer. Não precisa dizer. Não precisa dizer. Chele, chele, moleque. Igor, lapo, não se esqueça. Só um erro. Depois não sabe se jogar como algo. Buda, Buda, Buda. Depois me diz que... Ele botou. Não... Não, 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 não! Chele, chele. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos. Não, não, vamos, vamos, não. Vamos, vamos. Ele vai! Chele, chele. O que você tem? Não há nada. Não, não. Fique em cima. Passe, de novo. Chele. Chele. Já vem. Eu vou. Eu não sei. Você já vai, eu vou. Eu vou, você está logo. Me per Geoff. Vou, vou, eu vou. Vi, eu vou. Fui. Não pode me ativar Não pode me ativar Não ativar Não tivamos Já está Você pode, mais rápido Fiquei Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Você foi morto 4 vezes. Não. Vamos lá. Vamos. E aí, quando você irá para o canal, eu sou o Gull Trooper. Profila Gull Trooper. Slica Gull Trooper. Tabnail Gull Trooper. Nascimento Gull Trooper. Obrigado. Você pode ir para o Gull Trooper. Será que ele pode ir para isso? Ei. Eu me deu para isso. Para isso. Com isso, irmão. Javanović, ele vai pegar, mas eu não vou. Não vou. Agora você irá para isso. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. Não. Isso não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Não foi legal. Vamos lá, irmão. Estou aqui, irmão. Meu milão. O que você quer dizer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu milão. Meu milão. Não, não. Meu milão. Meu milão. Meu milão. Meu milão. Meu milão. Ok, não estou mais milão. Eu não estou mais milão. Eu estou com 1-4-2. Você está com 1-4-2. Vamos lá. A pouco dele, pode! Eu sou daqui! Você vai ter esse cara! Eu não vou dar mais de você! Minha força é de você! Então sim, realmente! Eu tô muito bem! E aí? E aí? Eu, não estou a torta... Eu não estou! Eu não estou! Eu não estou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como eu sinto que você se divertia agora? Sim, sim! Uff! E agora eu tenho pra você que você se divertia! Uff! Level 2 Jadno, esta satura! Estou bom! Não! 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 Estou bom! Estou bom! O que é isso aí? um 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 Não é o seu time. Você está muito... Muito... Muito high level. Exterciente nível. Muito high level. Eu acho que... Muito high level. Muito, muito, muito. Eu, 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 eu. Botter, ou não? Eu só... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu estou com a Jadruma, quando eu, eu... Não tô com a Jadruma. Não estou com a Jadruma. Eu acho que ele vai olhar e vai olhar dela. Ele vai olhar dela na Jadruma... Ele vai olhar para ele. Eu não sei o que eu quero agora. Não vou olhar para lá. Mas não tem a pena. Jesus, você vai escolher a Jadruma e a Jadruma. E eu sóaves... Você vai achar algo... Eu também. Não, não, não. E você pode dar a foto sem o nome dele! Não! Você pode dar a foto suas coisas? Você pode dar uma foto! Para mim! Para mim! Você não queria dar uma foto, emo! Só no se mesmo aqui Para mim! Não, não! Dê-me, 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 dê-me... Luka, vamos lá, dê-me, dê-me... Dê-me, dê-me, dê-me... Ah, sim, como você que quer, nécato? Dê-me, dê-me... Dê-me, dê-me... Você quer que? Eu vou te chamar? Ei, você quer... Eu fiz uma taxa de habilidade. Mas você acha que... E aí, por que você quer que eu, porque não há em... Dê-me só o material e tudo mais. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso, porque eu não queria dar um jogo no Minecraft. E aqui, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. Não, não é? Eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. A gente vai fazer isso. Eu oi! Eu acho que não vou fazer isso. Gê é me Tactical? Tata... Tata a resultado. Gê é me Tata a resultado. Eu acho que vai virar Dê-me, 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 dê-me Dê-me, você está me dando Dê-me, dê-me, dê-me O que é isso? Dê-me 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 O que é isso? Dê-me, dê-me, dê-me O que é isso? Dê-me, 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 dê-me O que eu clio? Dizem o parecido bom. Mamãe, escuta! O que é isso? O que é o grupo? O que é o grupo? O grupo C Não sou eu, não sou eu, não sou eu Não sou eu, não sou eu, não sou eu Não sou eu Se você precisar de isso, eu não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dê-me 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 Dê-me, dê-me, dê-me Dê-me, 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 dê-me Ako mu, ako mu ne daš emo, enictus leão, ti nabije prst u oko Ako mi ne daš emo enictus leão, neće da te rejda Ako mi daš emo za taktikale, rejda će te leão Sluši bre, ne izbaciš li svetog savu na story, bre, ima dođe, ti nabije sveću u dupe, bre Dê-me Aí époque, dê-me or them mostrá cannon wherever tu nossa emo, clove em This one will explode Ofere tragedy Anyasi estes carpen phonemas, então esperam Acabaram dos carpenas, morrer e bai Se perca, 1 won ou você das Pode Pode. 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 Bebe. Bebe. Dinar. Mede de. Na chaco da rozrikuješ tibetskog mede. Jebeem, Tima. Glegaoješ taj radim u komu net. Glegaoješ taj radim uđimo na live bowling. Kadače. Glegaoješ taj radim uđimo na live bowling. Kadače. Glegaoješ taj radim uđimo na live bowling. Ide u mesto i udara. Gle, gle udalu. Ivanoviću, ja znam da si prsu zbalo. Napukum net. Glegaoješ taj radim. Hile. Hile. Vsi se antak resultadosini. U Hile. Hile. E, ai, vai eu esse? Ei! Agora eu me me peguei I'm gonna go out of here I'm gonna go out of here I'm gonna go out of here Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou Não sei se não se sabe Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu estou indo para nós Eu vou sair de novo para você Você está liberado Eu não sou Eu posso fazer isso vende 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 o que está aqui? vende 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 Por que você é assim, Alv? Vamos lá, vamos lá! Lick foi dropado um M- para o vatrinho fatgan. E agora não tem um M. Mas ele tem um M. Sim. E não tem um M. Mas você sabe quem tem um M? Muita um M. Por que você não morreu. Porque ele não queria dar um M. Porque ele não queria dar um M. Olha o retorno. Preciso. Por que você está botando? Só me diz. Sim, eu estou jogando. Realmente você está botando. Ok, quando me desco, eu vou pegar. Mais um de uma coisa que eu vou pegar. Deu de Luque. Lázer, por que você me paga? Por que você me paga? Por que você me paga? Ahhhh, 3. C chiap deploying, viu? Fundo! Para só opar eu taka que vou pegar você. Mano? Hier mitt foi. O que você pula? Tome, sei lá. Para só gastar o百úLE. Outra aí vai. O que é que você ganha? O que é isso? Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, eu acho que é assim. Oh my god! E, 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 sabe o que não foi naquela luta? Só diz que se você quiser. O que é a maçã que está prescindo? Não pode. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu quero ver, não vou ser que o pessoal... Eu quero ver. Você quero ver. Eu quero ver. Se eu posso ver. Se você quiser. Sim, eu quero ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu sou. Eu sou. Você sabe, Zazu. Muito inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente. Eu sou o que você está fazendo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A deslizamento de massivo. Ok, vamos lá. 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 Não pode. Ele colocou um denso. Eu deslizo lá. Descabe a gente. Descabe a gente. Eu sou muito frio Você tem um 4 para pampar? Você tem um 4? Eu vou pegar Eu não vou pegar Mas eu não vou pegar Não vou pegar Não há muito mais pro do outro lado Deve ser usado O que é isso? Tem um novo choque O que é isso? Eu sei, eu sei o meu nome Lama trolla, eu não vou mais ver, eu vou ficar Não pode, não vou pensar. Eu estou criada. Porque ele está no espalhando. Dê-me, não vou mais. Não é divertido. Não é divertido. Não é divertido. Um irmão morrer e um irmão morrer. Não vou sair. Olha, 4 mil e 4 mil e 4 mil e 4 mil. E eu não vou ficar com ele. E eu não vou ficar com ele. Não, 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 não vou ficar com ele. Ele recebeu 190. Ele recebeu 160. E você sabe o que aconteceu? Eu não posso ficar com ele. Não posso acreditar. Como você está com ele. Como você está com ele. Eu tenho certeza. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar. Eu sei que isso é mais forte. Quando eu encontro. Eu vejo mais forte. Eu vi dois vezes. A gente vai ter que ir ao 190 Lama, se você não sabe quando você vai Eu vou dar um rosto que você vai Deixa eu te dar um trabalho Se você quiser, eu vou capturar tudo isso. Ele me diz que eu sou um mais. Ah, por isso não sou eu. Vamos ao Regi. Opa, 800 MES, 900, 1200. Não tem nada, não tem nada. Tchau. Tchau. Você vai lá, se você quiser jogar amanhã, ok? Vamos jogar amanhã. Você pode ver se você quiser quando você se despeca. Você pode ver se você quiser. O que você quer ver se você quiser? O que você quer ver se você quiser? O que? Não, não, não. E o que você está fazendo agora? Não, 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 não. E depois, nós vamos ver o Kosovo. O que você quer ver? No. O que você quer ver? Ouviu ouviu? Não é um que terrifying. Jante de ver nesse caso. Não pode ver para mim. Você colocou um Eddie. Eu vou te ver com a serra. Sou um Kosovo. Não consegui Não consegui Eu estou aberto, eu estou aberto Estou aberto, estou aberto Os dois não tinham me enviado, irmão Estou aberto, eu estou aberto Estou aberto Estou aberto, estou aberto Obrigado por plavitártico e outra vez. Ah, foda-se. O que é isso? Eu não sei. Eu acho que ele não é que ele. Foda-se. 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 Últimos os pésinosvos Está legal, é rätto, você não está creando tudo para senhoras? Simaffei. Simaffei. Não sei mikro dengar para lá. Não se. Não posso Pedro. Como v HARRIA feel. É difícil quando você não takes medo. É difícil para vocêお願い. Ok, você pode nosar. Tá certo, hein? Eu acho que não me esqueça de fazer isso. Joko granata. E algo para dropar? Mas você não tem, tudo não precisa. Ok, ok, nós temos o metal. E dizem que é Romil. Mãe, irmão, irmão, a vinho. Eu não sou um metal. Não sou um metal. O que é isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos. 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 Vamos, vamos lá. Vamos lá. Você vai ligar. Você vai ligar, né? Ex-cass. Qual é? Quem quer dizer que eu primeiro? Eu. Eu. Ele é meu irmão, ele disse que eu primeiro. Eu disse que eu primeiro. Você disse que eu disse que eu primeiro. Como você disse que eu não disse que eu disse que eu disse? Eu tenho que ir agora, então eu vou pegar. Não? Não, eu vou pegar. Eu vou pegar. Aqui é o Rego, eu vou pegar. Se eu não chegar, eu não vou pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Lama, trolo. Abiga Diz se Abiga, não é Abiga Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu posso? Pico! Pica-boop Nós, Herde Quem? Lama, eu posso? Não, não, não é bom E o que precisamos agora? Agora eu vou pegar Eu estou aqui Agora eu estou criando, porque eu estou vivo O que você está me dizendo? Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele E o que eu estou fazendo? Que coisa? É que você usa... Impulsa pode ... E ele não pode, aqui vai Aqui ele vai Um pressão que eraRIA Ugar Betsa Nossa senhora Talking-Ai Ai achava dia Talke-Ai Fogo Acho que Como você conhece Você vai me matar, você vai me matar. Você vai me matar. O que não? Você vai me matar, você vai me matar. Gente, eu vou matar. Ele vai para depois e eu vou jogar. Sim. Eu vou jogar antes. Eu não vou jogar. Là ele irá no outro, ele irá nesta na frente, ele irá nesta direita e não por cima. É só CISARE C �ixar, ok, está aqui, estou morta. Você tem que ficar só? O que? e aí e aí e aí e aí Não dá uma informação, não dá uma coisa. Não dá uma informação. A gente vai fazer um outro gênio, não dá uma coisa. Não dá uma coisa, só o gênio. A gente vai fazer um outro gênio. Não dá uma coisa. Luka Luka Alô, Luka Alô, pode o que você tem que fazer? Não, 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 não Não podemos conversar com eles E aí, não é? Vocês são todos os questionários Não sei se Espere, vamos sair para destruir aonde E eu vou tentar Você nunca vai com essa menina? Não Eu vou com 4 menina Não foi, cara! Não foi, cara. Não foi! É, cara! Não foi! Não, não foi, cara! E vai! Oh, cara! O cara é só, cara! Mas, cara, eu estou nois. Não! Você não disse isso, cara! Lucas, não disse isso. Não disse isso, amor. Não disse isso. Não disse isso, não disse isso. Não disse isso. Não. Não disse isso. Não disse isso, não disse isso. Bem, tem um weapons branco e ele vai ver. Ele seria com o Senhor rei. Ele tem 80 centímetros. eu te amo eu vou pôr o lute não vou pôr 28 e ver eu vou pôr 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 eu tô na minha mão Onde? Ah, quando me sprayam e tudo o que eu posso. Mãe. Jede damage. Esse é um diabo, ele ganha mais de mais de mais de todos. 80 White. Não acho que se lama, sorry, eu não posso jogar. O que é isso? Vamos lá. O, ne, 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 predikneš ti mene. Slušam sad, dobro. Slušam sad, dobro. Sad ti mene, ti mene sad, mano. Pioniraš. Uđem ja, igram sad duo, trio samo što sam završio. Ubalim biber. Dobra, igram u Fortnite, vodu izbaci. Eu estou streamando, eu estou playing PUBG, então temos um clip e... Eu sou o Happy Meal, agora eu pensei que você vai jogar Fortnite, então... O que? Eu pensei que você vai jogar Fortnite por quê? Porque eu invictus Leon, live. Ele, ele é live? Eu vou perguntar para você. Ah, não é. Então eu não vou jogar, então eu não vou jogar, mas não vou jogar. Eu não vou jogar PUBG, eu sei que agora eu estou jogando, então eu vou jogar PUBG. Eu estou jogando mais, especialmente quando eu dominio e carriam todos os dias, então eu não vou esperar. Você vai jogar ou não? Não, eu não vou jogar. Você não vai jogar? Por que você está falando agora? E me legal. Es mexida, é Carlo, aí você vai jogar. Eu não vou jogar, porque eu moro. É bom actually, eu vou jogar. Eu vou jogar isso do mundo, duro. Eu vou jogaritan a sinner. Cris eu tô sodão Gaming. Não vai jogar oir? Muito obrigado. Não vai parallее. Help, eu só não vou jogar. Kennёss lived your papo Muito Não aguagem também Não on when überhaupt Exente E. Eu sei o seuだから Eu export feliz porque tudo o seu bravo Eu exportei para o próprio para o촉 ... ... ... ... ... ... ... Não, não sei o que é que é? Você está agora? Eu играi com o Luka e com o Luka e com o Luka. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. E eu играi com os irmãos e os dois morreram. E eu estou com os irmãos e os dois morreram. E eu estou com o 3-4-3. E o que eu estou fazendo? Fazer, eu sei que você é o mais melhor. E olha como... Não, não sei. E olha como eu o lixo. Eu me gubi, sabe como... 3 liga me padeu, o maior fight tamo. Imaju no novo shot-ho. Nazare, ajde, mrs, da... Uđu... Uđu PUBG, e quando o invite ima da se joinha, não me tereço da te chamo. A, moza puxas, kur? Dove, olha só. Não sei, não sei. Olha só, não sei. Não sei. A, Z. Z. Vigmen... Não, não. É Selma. É como seiliansoda de com aілha. Vig permite 누구... Para por por você não é aêmea maior ter a61. Quadrar sempre... Quadrar sempre não. Quadrar... Quadrar sempre. Quadrar sempre. Quadrar sempre. Quant purple só? Ok, eu vou beber soca, e eu vou beber, e eu vou beber, e eu vou beber. Tchau. 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 ZZ! Ele já vai para o jogo, mas ele não vai. A gente vai para o jogo do jogo, mas, quando ele vive mais tarde, ele não vai para o jogo ao meio. Não importa, não importa. Sim, assim, alguém state em comentário para o jogo AI e ele vai para o jogo. No nome é uma pessoa. Só ninguém essa, o jogo contrário, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo. E aí, brate, ele vai na raida. Hmm. Outro, sabe que se não vai estar aqui. Estimando o JuJivo. Estimando o LAPS OBS. Na qual é o problema? Minha tata é a casa e não conseguiu mais do 2. Eu não sei, não tem a ver. Puto do 70.000. Na raida. Eu escrevi, brate, você é meu amigo. Nós sabemos 100 anos. Mas eu sou do 12.000 litros. Então, raida me brzinha. Isso é o meu amigo. Agora eu estou mostrando. E agora eu sei quando você notice. O papel, maço, paço que eu não me peço. Opa, aqui. Opa, a maço, paço, opal. Existe nunca para fazer o clube. Eu vou roubar, então não me peço. Não vou roubar. Não vai. Eu vou roubar, eu vou roubar. Eu vou roubar. Não vou roubar. Sim, cara! Pro, clica duas vezes para ver se o que é acrílico. Se não, então você vai virar para... ... que o jogo de captura vai... Eu não fui para o meu lugar. Eu não fui para o meu lugar. Eu não fui para o meu lugar. O que é isso? 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 Ele parece que é streamado por 2 horas. Não é isso? 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 10 mil likes para 2 horas para comprar. 2 horas para 3 horas. Não é isso? O que é o vídeo? É isso? Não é isso? Não é isso? Estou esperando a live todo o dia. Gente, escute o meu plano. Escute o meu plano, braço. O meu plano é para todo o mês. O plano é para... ...sapar o dano. E para fazer um novo novo plano. O plano é para o mês. Isso é tudo. Dizendo-se. Timo que se, na verdade... ...a eita, por onde o ano é. Oh, que, por que eu moro? Assim, uma vez... ...o já sem né, pareceu! É ó, isso não! Tudo bom! AHO! Mexa-me! 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 Fica-me desenvolver-te agora... Mexa-me desenvolver-e... Fica-me desenvolver-e-e-la-la-la-la-la-la-la-la-la! multi- usa-la-la-la-la-la-a-la-la-la-la-la. Filip, Mare Kroko, Gasper Marco, Ivan... Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Jovex Jovex Então vamos assim Zzz 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 It's right... Eu não ia ver... A joke, a joke, eu não sei, eu não sei... Oh, não sei, não sei, não sei, não sei... Estimando... Ah, um... Olá, o cara me sinto... A cara me lembra, o cara me lembra... Isso mesmo... A gente sabe o que eu disse, eu não sei... Não, não sei, não sei... E aí... Bubi, eu tenho uma pergunta para você. Quando você desiste para o grado, você está voltando? Se você não desiste para o grado, você está voltando? Quando eu não desiste, eu sempre fui a vrata. Quando eu desiste, você sempre foi a vrata. Quando eu desiste, eu sempre fui a vrata. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. A Gubi, a co 233 km na secude, pode ser dividido 3 m² a mnose 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 pjpulja ostaje iz reča ništa, nisam čio, za jebe se gubiš, prekredi ođa mi nalajkuju 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 Pipulj, migulj to ti je dve različite izmigoljju si se iz nalajkuju naočnika što znači da ne znam teško je. Dobre ne gubi se ajde, lajkuj mi Ska? Nalajkao sam ti? Ne veram ti. Znači, mori me skirati dok ne vidim 20 lajka, jer ništa ne revi. Jedan ako uočite, evo. O testu. Znači, mori me... Fraguei, laje O que é isso? Você tem 2 likes, 2 likes Aja, like? Aja, a gente 5h e eu sou o meu 22 minuto Não cap Eu posso não bairro dela, sabe? Alô, no passado, eu tenho 223 prague 21, 17, 10, 6 Então, tudo mais 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 Você sabe como se liga? Liga! Acai, que eu estou me desculada 5h e eu não me desculada 3 likes, pfff, que é? Não, não, não 3 likes, não é? Eu só quando eu estou me desculada, eu já não tenho 3 likes Você me desculada, não Não, não, não Não, 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 eu posso colocar agora 3330, não, não Não, não, não Não, não, não Acai, que eu estou me desculada Não, 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 não 3 likes 3 изíluses... Eu sei lá... Aô? AUS! AASHTO! AHOHO! AASHTUS! 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 AASHTUSSIMEMEMDUN! AUS! SA DEJANA LAMEMITSUJANA COMGRETA DAUS! AUS! Boob, eu quero te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Boob, eu quero te decepcionar. Boob, eu quero te decepcionar. Não podemos ir para o nosso lugar, porque... O que é que é? Lázar, eu só sei qual é nosso lugar. Vamos lá, vamos lá. Eu posso dizer que eu tenho 6 likes, eu tenho 4 likes. Quem tem 6 likes? Você tem 6 likes, ok? Eu vou te dar, eu não vou ficar com isso. Se eu não vou ficar com nada. Se você se liga, eu faria melhor. Eu não vou ficar com nada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem com o começo do meu vídeo, me deu 2 likes. Vamos lá. E aí, quando eu clipei, eu sei. E aí, eu vou lá. Vamos lá. Então, o que é que eu não vou ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é isso, velho. Vocês, agradeço a todos, ovo é 6 likes. Não, eu não digo, eu estou indo até 5h para 10 likes. Não, eu não vou deixar de like. Como é, velho? Para você? Ah, não é você, eu, velho, e MiktoSone? E MiktoSone, eu não estou a ver. Eu, velho, quando eu estou avar e eu vou fazer um MiktoSone, eu vou pegar um pouco para a dor. O que se tivesse de subscrevação, eu acho que isso é só números. Não é o número, não é o número. Não é o número de vida. Eu me desculpe. O que eu quero fazer agora quando eu desculpe? Nada de te desculpe por causa da fernita. Não vai te desculpe por causa da live. Por causa da live, eu estou fixando. Por causa da live. É por causa da live. É por causa da live. 100% 101%, desculpe. Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, 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 desculpe. Não, eu estou a ver se ninguém se está fazendo. Isso não pode ajudar. Espera, deixa eu fazer outra coisa. Agora você vai fazer outra coisa. Ok, não, 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 não. Deixa eu só uma vez para te dizer que isso não tem a ver com relação. Não tem a ver com relação. Não tem a ver com relação. Ei, irmão, eu não estou fazendo isso. E, irmão, não estou fazendo isso. E, eu vou começar a startar o computador. Pa, restart... Não, eu não sei. Não sei, não sei, quando você esquece que algo que você diz, é só isso vai dar para o restartamento. Não é mais. É só que você esquece, E, eu, eu vou fixar. 3, 4... Dobra, só não vi. Nós não tínhamos. Nós somos um pouco de cima, então... vamos com o que você vai. Eu ouço o meu lado. Lending... Me escreveu, mas não tem a ver. Não vai ver. Não é bem, eu sou com você. TUSK MENADER, PWG and TUSK. É, tá. É muito bom. Já me chamo, não sei mais que você poderia. Dobra, não é muito bom, já sou muito bom. Tá, só um manager. Ou ou não. Vamos ver o que é que você pode trazer. Obrigado. 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 Como você está? OK, você me sente? Alô? Ei. 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 Estão de volta. Não, não é? Não, não é? Se a culpa, não é? Se a culpa, não me esquece. Não é? Não eu não me esquece. Não, não é mais nervioso. Então eu não vou mais dar a razão. Por que isso está acontecendo? Vai ser melhor, vamos lá para você. Vai ser melhor. Vamos lá para você, vamos lá para você. Não, não, vai ser melhor. Vamos lá para o pessoal. Vamos lá para você. Sim, não é. Vamos lá para você. Vamos lá para você. O que acontece? Eu estou assistindo. Eu estou assistindo a live, mas um pouco mais. Meu live. Sim, meu. Não é mais mais. Eu não sei o que eu estou assistindo. Eu sei porque. Eu sei porque. Você precisa estar lá. Sim, sim, você está fechando 20 segundos. Sim, não sei. Não importa. Onde vamos buscar um bom tiro? Só進 stories comprisesse. Sim, não sei que vamos Azerbaijan. Qual é eu col Usually. Estás pegado em contra ہ um pouco. Estás nasce. Estás sunglasses. Estás ok, nozinho... Estás assim, você precisa deslMomnanza. Estásfur ridículo, mais estou aqui. Estou com o camão. Eu vou te matar! Tudo bem. Fale! Eu vou te matar! Fale. LB3, vest. Não tem um pouco para você. Eu tenho um LB3, chefeu. Um dia meu. Como é que eu tenho que tirar? LB3, lB3. 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 Eu vou ficar com tudo. Eu vou ficar com o carro. Vamos no carro. Vamos lá. Tem 5,6. Eu vou ficar com o carro. 5,6. Eu vou ficar com o carro rápido. Quando você vai ficar. Vamos lá. Eu vou ficar com o carro. Eu vou ficar com o carro. Eu não sei onde está a entrada. Eu vou ficar com o carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos lá. Eu sei que você vai ficar com o carro. Você vai ficar com o carro. Sim. Quando eu estou esperando agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estou indo para el acústima. Vamos lá. Para ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá nos rebre. Para ele trâne. Vamos lá. Nós estamos. Azar. Não me esqueça, não me esqueça. Pp6. Daj. Dão te jogo, o potrago é muito rico. Eu tenho 30 metros, mas... Auto parqueira aqui, não é o lugar. Não joke. Pp6. 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 Ah! Não vai virar. 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 o que é? Eu não posso falar nada, porque... Eu não posso falar nada, porque... Eu não posso falar nada. E aí? 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 Não sei o que eu digo, mas você está. Eu não sei o que eu digo, mas vamos para cada tropa. A? O que você está fazendo? O que você está? E aí, que é isso. Só, só. É tipo, está com a... . 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 A gente, todos os nossos amigos estão no nosso main. Isso é o seu lugar. E aí, o meu nome é de cima e... E aí, o opiço é que não se esqueça, não se esqueça. Mas, a técnica, é uma técnica. Você irá na cada drop. Quando você irá na cada drop, você se vozes com a escola, não pode ninguém matar. Quando você irá na drop, você irá na drop. Quando você irá na drop, você irá na maior coisa. Quando você irá na maior coisa, não pode morrer. Quando você morrer, você irá na tiktok. 5 pessoas, alguém vêem sua câmera. Dê? Ooh, advancing bem. Agora eu agradeço a qui irá na drop. Ou vou dar como ele vem, Eu tenho 6, 5 não vou ir noなく, aqui é um time, então eu tenho 5 queiro eu agora. a nasce da menina é só no momento só no rito se torne ele do o um o a o 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 então eu estou com o que eu acho que é muito bom eu não sei como é que eu não sei que isso é que eu vou fazer eu não sei se eu não sei se eu não sei eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei O que é isso? Sim, no mais grande casa. O que é isso? O que é isso? Pode ir. Pode ir. Pode ir. O que é? O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? N avergués. Vamos lá. Eu acho que isso é muito bom. Não, não tem que ser moderado. Evo ele. Vamos usar agora. Evo ele na moderado. E de fechar? Por quê? porque pode ser banter, a qual o que é agora que é, que é o que é agora que é um espectáculo, e... 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 5 likes e 0 de sra. Ébiga, eu vou falar novamente de Dede Govna, tem que ir pra ele. 9 likes, um de sra. Nego é um e me deu, um de sra. Sai que eu vou fazer isso? möglicha 5 likes 5 likes 5 likes 54 likes 50 subcreber 5 likes e ver se como se sabe mmmmmmmmmmmmmm da, da kim? Fuh imaš 20 likes imaš 20 likes LOL da, da ha, mas nunca vai se nunca vai se jubi do de 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 um GO Gigi, agora eu vou deixar o link. Como? Eu vou deixar o link. Não, não. Então, eu vou deixar o link. Qual é o link? Eu falo. Capsrock. Eu vou deixar o link. Então, eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link mais fácil. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link. Euréalmente você teria followerares estran listas. Eu sou tipo 2 nois. Depois de outro 25 secondes estará. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link mais. Eu vou deixar o link. Eu tenho um cara. Eu tenho um cara. E quem? Quanto você tem? Um cara de 8. Eu tenho um cara de 0, uma cara de 10. O que? Um cara de 8. Um cara de 5 segundos. Um cara de 11. Um cara de 11. Um cara de 11. Um cara de 11. Se a gente fica com o Jaan. Eu vou fazer muito pra não ficar em ter fonte. Um cara de 11. Um cara de 11. De fato, ele não ficaria t sentido na minha cabeça. Eu não conseguia ter um cara de 12,3 de jogador. Ele foi o cara de 12. Ele foi o cara de marco. Nego é redão dois, três, quatro, 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 quatro. Marco é nebitan na essa história. É um 100, ele ganha 20, mas 50. Então é 70. Mas pessoas são horríveis. Quando você enviar o link, não vai, suba se, like, não é 5 segundos, não é TikTok, Instagram, onde você vê que é suba, não é? E opet, o conteúdo, 24,7. Ali, é isso, poláco, poláco. Quando eu o milha de suba, já me vou falar. Ou seja, eu tenho 20 ativos de vida, então não vai ficar mais desas. E aí, o meu irmão, YouTube não é TikTok. Então, mora aí, você precisa se fazer. Mas, meu irmão é bichão, eu não posso me dizer que eu recebi 500 K. 500, que você achou? 500, mas ele não vai conseguir, não vai conseguir. 500, mas ele não vai conseguir, porque ele não vai conseguir. Isso é isso. Não, não vai conseguir. Quando você chegaram com o seu vrata na Instagram, ele tem 4k, 20k, quando você chegaram, ele vai conseguir risco como ele. Mas, não vai conseguir. Vamos encontrar um lugar onde está. Nós estamos vindo duas vezes, então nós estamos vindo, então nós estamos vindo. E aí, como te dizem, não vai conseguir isso? Eu vou pensar que o 4k, o 5k, o 5k, o 5k, o 5k, o 5k. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não tem problema. Mas, não tem que ir, não tem que ir. E sabe o que é o lugar? O lugar é o lugar onde está, o som, o som, o lugar é. Então, eu gosto de ver. O que é o lugar? O 6k, o quê? O que? O 11k é, ó. O 11k? O 11k? O 8k. O 8k. O 8k. O 22k. O 8k. RECORD because of the time. E vamos lá, o 2k. O 2k. O 2k. Não quero mais. Não vou para a minha casa. Bom, é um lado. O meu lado. Estão me encerrando. Não vou ligar mais. Vamos lá? Não vou ganhar um banheiro. Vamos lá. Vamos lá. Não vou ganhar um banheiro. Não vou ganhar. Não vou ganhar um banheiro. Então, eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso agora. Olha, eu vou fazer isso. Eu tenho um cara. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso é melhor. Eu vou fazer isso. Eu vou ver isso. Eu vou fazer isso. Amém. Qualquer Rode do lado... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eles não vão ver. Não vão ver onde eu vou. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Luz Não. Ok. 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 Priseti se o momento quando tu o ombro e onde tu o ombro. Sim. E eu sou. Ok. Se eu ombro, eu sou ombro. Ok. 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 Eu não tenho a vida... dou logo. No subir, eu vou ser livre. E de repente para trás do outro carro. Eu temos akrit. Não tem ainda que se derrita. Vertei que ele is in- змão por cima. Você não é? Mas não é o problema. E aí? O que é que é que é a camada? Eu gosto de um zone e um zone. Eu gosto muito. Sim, eu estou se machucado. Sim, não sei o tempo. Action 37. Eu não vou pensar nisso. Deixa eu te bloquear. Deixa eu te bloquear. Deixa eu te bloquear. Deixa eu te bloquear. Certo, não é que você pude? Não, não é que eu te placa. 8x, para pegar. Ele vai se citar quando você pega o igre. Púcai a alguém! E te noqueam, né? esse é o som. Eu sou uma pessoa que não sabe. Eu sou um sonho. Eu sou um sonho. Eu não sei por um lugar. Eu vou te pegar. Eu sou um problema. Eu sou um exemplo que eu tenho para cuidar. Eu sei. Eu sou um homem que eu venha. o 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 que é isso? o que é isso? eu não sei quando eles se juntaram eu não sou normal, mas você tem que ver essa mamãe oh meu Deus, o que você está fazendo? oh meu Deus, você não conseguiu mamãe não sei o que é intelectual? não sei, não sei não sei, não sei, não sei sim, precisamos comprar não sei, não sei gente, deixe todos os gostos, todos os gostos todos os gostos, todos os gostos não sei 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 ta no... não sei não sei não sei O que é isso? O que é isso? O que é? O melhor, Monce O melhor Onde irá, Kidara? Kidara? Onde irá? Onde irá? Onde irá? O que é que eu vou fazer agora? Vamos lá. Vamos lá. Nunca nem me lendo. Nunca me lendo. Agora vou lendo. No, não sei por que. Porque eu posso... Vamos ouvir que ele é o cara. Vamos ouvir que ele é o cara. Boob é o cara. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desculpe. Alô, creche na minha vida. Eu me grito na alguma vida. Eu vou lendo. Você ouve? Eu vou lendo. Eu não vou lendo. Mas não vou lendo. Não vou lendo. Não vou lendo. Eu vou lendo. Eu vou lendo. Não consigo. Agora eu vou lendo. Eu mesmo. Só não vou lendo. quando clicarem, 10 cliquem e close the window, o менe vrata apenas atrás e não pode. Trim, vou a trama, vou to delete, o Task Manager, você pôs. Já, pode, pôs, 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 pôs... E não pode nada, o que significa que não pode nada, o que significa que eu moro de um jogo de 5h, o que significa que eu posso abrir a ver como eu não consigo. Como vai para mim o seu uso? Você tem o quanto mais do que? Claro, alô! Não, 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 não. Eu sei que você tem que fazer isso. Sim. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Bubi! Bubi! Tchau. Tchau. Tchau.